Eita meus amigos, olha só aí a estrutura de um futuro reprodutor desse aí, chega é quadrado né meus amigos, e é bem novinho tá, o seu Renato vai falar mais sobre ele aí, e vai dar umas dicas aí pra quem vai começar na suínocultura, e quer saber qual é as melhores raças de suínos pra você estar começando sua criação de porco meus amigos. Valeu Iaglop, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade, olha aí como ele tá ficando grande, tá ficando esperto, ficando curioso, que é natural dos suínos, mas olha só o pedigree desse futuro reprodutor Iaglop, do jeito que é na frente e atrás da largura do garoto aqui, com apenas 3 meses e pouco dia de nascida aí, aqui velhado o nosso amigo Fernando Suíno, com a genética diferenciada, aqui é um Pierre Trampeol, filho de pai e mãe registrado, o famoso Dálmata Elite né, pra quem não conhece o Dálmata Elite meus amigos, é um pouquinho com a pelagem mais clarinha né, aí apelidável de Dálmata Elite, mas lembrando que aqui na Ribeiro Suíno, nós não vendemos com o pelagem, vendemos a genética, então o preço é o mesmo, tanto faz ser black, como ser na pelagem clarinha, o preço é o mesmo Iaglop. Beleza, Senado, e Senado, quais melhores raças de porco aí que você considera, pra começar uma criação de suíno e ter sucesso com essas genéticas? Iaglop, eu acredito que seja um cruzamento muito procurado aqui na nossa região, que é o Pietran Conduró, essas duas genéticas aí, tradicionalmente, é procurada demais, claro, evidente, tem outros aí, o outro, ah, é o Robusto, é o Filho Tende 70, é F1, é o Rabichai, é o Pietran Bell, que o Pietran Bell, mesmo, é o cruzamento das raças que fizeram aí, denominou Pietran Bell, mas eu aconselho ao amigo que tá começando agora, claro, evidente, cada um tem uma opinião, respeito todas, é, acredito que o Pietran e o Duroc são uma genética muito procurada, se adapta bem na nossa região, acredito que seja uma genética muito boa para o pequeno, médio, criador de suíno aí começar. Beleza, Nath, e qual é a característica aí do Pietran, quantidade de leitões que o Pietran produz, quantidade de leite, é, o temperamento da matriz, se é a matriz brava, brava, é, ou mansa, dócil. É muito boa, o Pietran Peor é uma característica de, é, raça suína, muito dócil, muito meiga, pra você ver aqui como é que tá ele aqui, ó, bem mocinho, é, agora já o Duroc é um pouco estressado, mas se você fizer um maneiro diferenciado, acariciar, tá sempre dentro da baia, assim, brincando, desenvolve também um temperamento dele ser menor, ser menos agressivo, certo? Ou seja, mesmo ele sendo mais, mais bravo um pouco, né, a genética é do Roque, vai de manejo, né, a pessoa tendo manejo, tendo cuidado, carinho, atenção, a gente consegue mudar o temperamento dele, claro que a gente não deve confiar num reprodutor, numa matriz, porque pode ser que você pegue ela num momento estressado ali, que ela esteja com algum problema, e pode ser que venha até, é, atacar o próprio cuidador também, a gente tem que ter sempre o cuidado, a atenção, é, criança perto, né, Renato, também não pode ficar, aconteceu um caso aí, recentemente aí, de um pouco mordeu a criança, e a gente fala pouco, ataca criança, ataca criança, também ataca com adulto, todo mundo, mas, o seu Renato aí tem um costume de tá todos os dias fazendo aí, esse manejo, é, top de verdade, Pietran, já é mais doce mesmo, do Roque mais, agressivo um pouco, né. Positivo, Viagra, é interessante, a gente faz isso aqui, mas a gente sempre lembra que não é aconselhável, isso aqui, porque eu já tenho curtido há bastante tempo, tenho, já o carinho, o respeito deles, né, então é, é mais fácil, mas é sempre bom, ficar atento, quando tiver maior, pra poder não ter problemas com tudo, é isso mesmo, você foi muito feliz nessas palavras, viu, agradeço a todos vocês, que estão sempre curtindo, comentando nossos vídeos. Então tá inscrito no canal do RBC News, se inscrevam, agora vem com mais dicas de manejo, top de verdade, curta, comente, compartilhe, aperta o sininho de notificação, pra enviar o vídeo novo, e ser notificado. Show!